Está atacando, evasivo para você! Segura aí, Melody. Tem que olhar um negócio ali. Deixa eu ver, acho que esse aqui eu tinha matado, pelo que eu me lembro. Os amaldiçoados? Tem aqui dentro! Certo! Que tínhamos aqui dentro! Eu acho que ele tinha dentro. Então, aqui né? Essa parte aqui É aqui mesmo Ah, vamos lá, né? É uma jeito de fogo, essa é uma bosta Que é praticamente 50% do meu grupo Ele pode deixar a galera muito junto, senão eles vão dar Fireball e acertar todo mundo Eu acho que vou ter que dar Blast Fire Então vou colocar esse daqui por Blast E não vai dar Na verdade estou clicando na skill errada É, vamos tirar esse kit de sopra-fogo, não vai adiantar de nada Foi Blast no lugar Aí dá pra gente começar Nossa, eu não lembro nada que as skills fazem Só sei que esse Crusade Strike era muito bom Sim, tem o gancho do Pud Ah, essa é bacana Espera aí Starfall Sem querer matei um ali ainda Ok Fiz que ele não vai tomar Esse aqui em área, como é o bom na degrau agora Tinha tirada de fogo Ah, eu tenho duas de fogo Ai, ai, ai Ah, joga o interblast Vamos dar certo, bicho Agora ele tá gelado A gente joga isso daqui Pimba Aí eu vou dar um Abpoof aqui Pimba Aí O interblast faz que eu É que fica invisível, né? É O que eu deixei não vai ajudar Muita coisa agora Mas eu tenho aqui que dá Resistência a fogo, né? Toma Aí eu tô com a essência do sol Esse daqui Vai dar dano de fogo, então não Não vai ajudar muita coisa também Também não Ganhar 20% de life steal Ah, vou usar o corpo que eu deixava Tá, agora Deixa eu lembrar Que menos que os fases que eu não lembro Tá, Warcry Warcry Eu já dou bastante Vai bufar também todos os aliados nesse turno Que eles vão precisar Aí dá pra gente aproveitar Dar uma cabeçada nesse daqui Que já acabar meu turno Vai dar um O que que ta fazendo o reflete project mesmo? Ah ta É o eclipse Tudo do eclipse Tá invoca o Totó Ai Esse só funciona em cadáver né O Shadow Bolt ta sem armadura Já não vai adiantar muita coisa Esse aqui ta com bem pouquinho Mas não vai chegar lá Todas as minhas de dano delas custa 2 Mas Se eu teleportar ela não vai dar pra fazer nada Bom eu vou vir pra cá de qualquer forma Que eu preciso me aproximar né Oxe o primeiro acerto o outro Esse aqui acerto o outro Esse aqui acerto aqui Ok Tá agora É Um dashzão seria adequado Acerto os dois aqui Congelei aquele ali de trás Aí Não vou gastar sorte Que eu pref declaro Siga o outro Exat Hummm down Não da pra jogar o Bairro só lato retras pegando eles În esse caso O que tem que ficar esse aqui então? Melhor que nada Agora ele de novo Agora eu vou puxar aquele cara ali Pimba Get over here Aí Vou guardar o ponto agora Lose Vamos lá Esse cara tem sem armadura Tem muita armadura mágica O resto aqui também é porque é mago Então Esse aqui está petrificado Esse aqui está escongelado Vamos focar nesse cara aqui agora Eu posso usar mais para te arrebentar Tá Aí esse aqui Deixa eu deixar mudo Pô, era para ter deixado mudo Eu ia tirar armadura toda Esse cara está provocado então vou nesse aqui Aí Deixa eu me lembrar Sebeli Sebeli É mais um portmar aqui Toma Bom Agora que vocês aqui estão sem armadura mágica Eu posso petrificar os treinos E Prender vocês no lugar Aqui Você está enredado Não pode fugir daqui Tá bom Caramba Fazer um fogo abençoado aqui agora A gente pode curar o Bárbaro Que tá passando por poucas ali Tá quase morrendo Nice Foge não amigão É até aqui Forte crescente E se esconde aí Tome Tome também Tome também Tome também Tome também Ai, vamos... Esse aqui morreu Aqui... Esse aqui parece bom Foi-se Não vou conseguir alcançar ninguém, infelizmente Só posso gritar, então vou gritar Gritar e pintar o esqueleto na minha cara Por que não? O bicho sempre... Por que ele foi transportado pra trás quando morreu? O bicho sempre morrendo faz parte Pimba A essência da lua, esse daqui Aqui... Ele vai me dar o... Deshzão de... Deshzão não O raio de água, né? Então... Que é esse da... Esse daqui? É O bicho sempre morreu Não... 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 Tá... vamos vir até aqui 1 1 1 1 1 1 1 Assalto o umbral 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 oi meu chapa easy peasy e aí a minha ter levo assim se não tivesse fácil e agora um vazado aqui O que é esse negócio aqui, é um machado? Deixa eu ver esse machado aí, peraí malade, a gente tinha visto o seguinte Dois machados Vamos lá, malade, malade, salto, o que é isso? Tá, agora tá valendo aqui de cima Tiredo, mas victorioso, a parte que fez para a senhora de vingança, os horórios de alegria atrás deles Eles chegaram como guerras, eles deixaram como Deus acordado O sucesso desse mundo de Deus abençoado agora restou em suas costas Ou, pelo menos, em suas costas de um deles Vem, vem, Quercus, o tempo é curto Uma linda briga linda linda pede sua boca e levando o cheiro de sangue de sangue em cima do deca No distância, a Paradexia de sangue Não se preocupe de lição e paradexia de seus comparsas, não ficaremos presos Mas eu gostaria de deixar os mortos se desmarrar Assim que se movemos, devemos tirar os mortos Eu estaria perdoado se eu tiver um chão em essa islanta novamente Não importa quem eu tenho que curtir Uma linda fria, claro Mas se o sangue de sangue é ruim, não deveria ser tão agressivo Agora, o mais rápido que a Paradexia desaparece do horizonte, o melhor Talvez os pesquisadores precisem de ajuda em manhar o navio Eu estava ficando com um Eu estou considerando isso Eu estou de ser mais forte Nếu que eu vou cair em português Eu estou de ser mais forte Eu estou de ser mais forte Eu estou de ser mais forte Sim, eu sei. Eu não ouvi toda a conversa, mas creio que ela mencionou o princípio da resistência, que naturalmente é uma parte importante tanto da ética da ordem quanto da construção naval. A porta parecia ter ficado impressionada e se abriu pra ela. Ela deslizou. Deslizou? Para dentro. E não a vemos desde então. Que dia memorável. Ordens. Temos ordens. O navio vai se mover. O bando de rebeldes maringas desembarcou na ilha e nós vamos destruir o navio deles e talvez eles também. Amanhã eu contarei a história da nossa vitória gloriosa. Vigor é a chave. Vigor abrirá portas. O que está acontecendo, meu querido? Showa-nos o caminho para a salvação. Não vá mais longe, Godwoken. Nós precisamos de você vivos. O navio não vai voar. Tivemos ordens de procurar em todos os lados e descobrir o que nos bloquea. É fechado de Elven Livewood. Eu pensei que poderia se comunicar com ela, mas... Ela olhando para um pão de esmeralho de esmeralho perto do lado. Algo está se arrastado dentro. Fragments de boneco esmeralho. Isso foi o Brendan. Quando o navio não respondia a minha chamada, ele tocou a cabeça e ele o atingiu, sem as notícias. Ele cumpriu, como se fosse feito de pedaço. Nada. O navio é de Livewood. Isso muito é claro. Mas eu não podia se comunicar com ele. Os magistrados devem ter feito algo, o quebraram de alguma forma. Eu só não sei o que. O que é isso? Espere-me, Gareth. Nós conseguimos o que voltamos. Isso é o que parece o sucesso. O que parece que isso parece? Eu não vejo eles derrotados embora. Não aqui. Nós vamos fazer um serviço adequado. O que é o cara e o cara que quer que nós possamos ter esse avião voando antes de tudo isso? Eles morreram por aqueles de Deus, depois de tudo. Você sabe o nome deles, Maladie. Você não pode nem pagar eles tanto respeito? O que é isso? Gareth, ele enlouca. Gareth, ele atinge de longe de seu olho e sorrisos. O que é o seu vizinho. Bem-vindo, Godwoken. Feliz de ver você em segurança. Muito feliz, realmente. Gareth morre e continua a estar com o trem, mas mais quieto que antes. Eu tenho que olhar o que ele fala é importante. Não tem nada a lugar nenhum. A coisa mais nude do mundo é esse skill. Vamos juntar você e eu. O que você está dizendo? Agora, em frente! O Duggan, a Leia, então eles estão mais para baixo, o restante. Ih, ratinho. Sabe como mover o navio, minha querida? Vocês criaturas com seus dedos e seus dedos e seus dedos, você sempre quer dirigir o navio. Você precisa confiar o navio. Ele dança para o tubo. Ele sabe o que está fazendo. Fica com o figurehead, se você não acredita em mim. Isso é sempre entretenente. Para mim, de qualquer forma. Ratinho quer que eu pegue fogo, mano. E aí, deixa a galera da porta sofrendo um pouquinho aí, que eu estou ocupado, já vim aí. Puxei a Lose. Ei, eu não conheço você de algum lugar? Então, nós temos bastante a tarefa nas mãos, não é? Eu tenho que admitir, a coisa toda é muito intrigante. A velha banda volta de novo, hum? Eu acho que isso depende, não é? Olhe para mim. É difícil. O que você vê? Lose levanta um pouco, os braços mesmos cruzados em frente dela. E olha você definitivamente de soquete escuro, escuro e mais profunda do que quando você se encontrou. Ela levanta uma loja de cabelo branco, matada com sujeito e grime, e mantém um sorriso dos corpos dela. Eu vejo a Lose. Mas eu não sou a mesma, não é? Eu quero ter certeza de que você entende, bem, os riscos. Você vai fazer o que você tem que fazer, certo? Se eu falo, se essa coisa toma controle, você vai proteger você e todo mundo contra ele. Mesmo se isso significa me matando. Ok. Promete-me? Bem, tudo bem então. Ela corta a sua boca, uma espalda em sua sombra branca. Eu sabia que eu podia contar com você para me matar em uma corte. Vamos lá, Chief. Não está bloqueada aqui. Aqui. O que é isso? Eu encontrei algo. Nós amarramos a alegria, e eu pergunto para mais avanços. O que você diz? Vamos continuar nossa jornada juntos? Você não está bem certeza de que você nunca dormirá com a Seville em qualquer tipo de proximidade. Mas, pelo menos, ela está na sua parte. Por agora. Muito bom, muito bom. O que é o negócio que a gente monta o gorrinho? Ah, a tabla solta aqui. Pode falar com os caras da porta. Tem algo para essas portas que eu não estou vendo. Mas o que? Relaxa, eu já sei assim. A porta parece como qualquer porta. Pelo menos, ao primeiro. Então, você percebeu a sua árvore. Não há nada, nenhum esclarecimento, nenhum dento para detratar da sua perfeição aparenta. A árvore se grana e cresce. Por um momento, você esclarece e uma cara que aparece na árvore. Uma cara torturada e tormented. Uma forma de seis lados carregada em sua frente. A cara desaparece. A porta permanece feita. Parece que você precisa mais de uma palavra para abrir. A porta permanece não marcada. A porta permanece... Calma aí. Falei. Peço perdão pelo vacilo. Tem que achar mais coisas. Eu gostaria de te ligar como você não fez para mim. A Sika flexa as mãos fortemente. Seus jantos sentem ordentemente. Ela vê que você está perto. Eu te dou, Godwaken. Sem a sua ajuda, eu provavelmente ainda vou ser um prisioneira aqui. Não guardando Alexander, o divino divino. Ela se abriu as mãos fortemente. Ela se abriu as mãos fortemente. E imediatamente se abriu, colocando a mão na frente dela. Boa sorte de pegar qualquer coisa de ambos. Nosso especialista está fora frio. E o outro não está em muito tempo de conversar. Tudo bem, então. Só... Não faça eu me regressar. Vamos lá né... Sem persuasão, porque o livro eu estou colocando... Sai fora dela, sorcerer. Mas é o divino. Tudo bem. Não se arraguem, eu vou assistir. B. Alexander lhe supine em uma cota de pedaço, mesmo inconsciente, seus olhos são apenas meio fechados, o chão deslizou aberto em um ponto estranho. Um beijo de 6-seitado resta no chão do B. Seguindo ao seu neto por uma ordem de óleo. Pega a joia A porta resta não marcada A face angustia aparece mais uma vez Ela coloca a joia no chanfro de seis facetas e entrará na testa da forma Um chanfro de alegria arrasta a figura na porta Parece que se respirar De repente, toda angustia está desaparecida Ela te dá o mais forte de looks Eu sou o som Falta a palavra Sim, e sim de novo A palavra é falada Bem-vindo Bem-vindo Você viu o que eu não consegui Parece que a maldade está bem certa sobre você Muito pica, né senhora? Desculpa aí Vou até roubar esse lugar inteiro agora Deve ser isso O parque não é meu mesmo, né? Eu quero lutear atrás da porta aí, né? Só podia sair da frente Só... Oh meu Deus, deixa eu lutear em paz, né? É foda Ele clica em duas partes de algum tipo de gauntleta Sendo em seu labo E torna sua atenção completa a você E aí Rescuído a última, não é? A quem eu dou minhas graças? Não Eu sou um prisioneiro, claro Você acha que eu estaria sentindo aqui calmo Se eu fosse um Magister de guarda? Aquela Infernal Dallas Ela me deixou derrubada aqui Muito forte para escapar Parece que eu estou em sua debtora Pegou? Não, não Eu consegui Você viu o tipo de metal que os Magisters deploiam? Isso está em uma classe diferente ali Como eu disse Os Magisters me deixaram fortalecido Isto vai me ajudar a dar a força para levar o meu trabalho Dallas tomou um interesse particular em mim E minhas habilidades Eu sou uma experta em cura, Crafting E, uh... Mais... Arcanas Praxis Ela me deixou aqui para fazer seu pedido Até que você pegou sua pedido De bem debaixo do seu nariz Parece que Parece que ele foi mantido como um escravo particular dela Oh, sim Ela pode ser uma mestre mais cruel Que eu estou triste de reportar Perguntou o que exatamente ela mandou fazer Perguntou o que ela mandou fazer Perguntou o que exatamente ela mandou fazer Então ele vai parecer vivo Ele clica o pedido em um lugar Abre do seu esforço Seu olho em você o tempo todo Mas aquela contração que ela usou em mim Parece que afogou minha memória O resto é... Um... 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 Uma pirâmide Que foi essa de Reveillon? Uma maneira de descobrir Ideia de usar Da mesa de Dalles a Marreta Saibam que após a atrocidade sangrenta cometida em Pesan Todos os caçadores serão despojados dos títulos e privilégios Que lhes foram concedidos como membros da Ordem Divina Seu erro não deve ser repetido Alta para si, deixar a mentora em floresta frutuante Isso basta Certo Ué, é muito fraco de poção né Ok Esse baú é bom hein Aí eu fui vencido pelo baú Como é que eu vou quebrar essa desgraça agora Foda ser uma PT honesta né Que não tem ladrão Fala aí O que é isso mano Um vândalo só tá brisando né Pronto né Ai meu Deus Eu vou te falar dessa galera Ah um vândalo lá solta Como você estiver dentro de uma cidade né Como você estiver dentro de uma cidade né Eu vou te ver Eu vou te ver Cada moedinha aqui vai fazer falta se a gente não pegar A gente vai fazer falta se a gente não pegar Ah, dá para pegar o quadro também, então pega o quadro Aqui a gente vem até obra de arte, não tem essa não Tá, lutei uma boa parte já, pronto tem que voltar tudo, agora eu descebi Aqui tem treta, 2 mão da marreta, até rimou sem querer Inclusive eu esqueci de voltar a skill do Beast Ainda um molotovio O que é isso? 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 O que você achou que eu peguei e abriu o baú ali? Tem um monte de coisa para revelar aqui com certeza que é melhor para você Esse assim está melhor Esse aqui é muito bom porque é combo com esse negócio aqui, mas eu quase nunca uso Mas só para ganhar fortify quando eu usar, compensa Steam lance Steam lance Tem muita coisa para vender aqui É importante pegar o diário de bordo lá para... O que é esse? 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 Eu estava pensando apenas em você O que é esse? O que é esse? Me化 em cá Chore que Diámano Peço podendoizar com a espada da figa Neste Toma para não fazer merda de salvar aqui Acho que já tenho tudo Antes de você, é uma canção em figurehead, carregada na parede de um dragão. Ela se luta ao redor, suas fangas se abrindo no mar aberto. O deck beneath ele grota e trombola. Como a nave está se acordando de um sinal. Um sinal profundo emerge. Desenvolvido, o som de um ser vivo. Você... Você não é o doutor. Você não é o Dallas. Você sangue a canção. Agora você deve decidir o meu sucesso. Você é meu novo mestre? Você é bom, mas eu nunca posso ser livre de novo. Não de verdade. Eu sou um vessel e deve ser guiado. Deixe-me levar você onde quiser. Não de verdade. Nós podemos despedir assim que você está pronto. O ship está aberto. Muito bem. Ela está pronta para acelerar. Um sorriso lentamente, deslizante, estrecha ao redor da sua face. Para derrubar, então. Com o sol em suas costas e o vento em suas vozes, o deus acordou e assistiu Fort Joy por trás deles. Mas a sua captura da senhora de Vengeance não foi notificada. Mas a sua captura da senhora de Vengeance não foi notificada. O que é isso? Você pegou o meu sucesso. Você matou o meu bishop e alí com os demônios. Mas você não tem ideia do que você está realmente lidando. Estamos prontos, mistress. Sim, mas eles são? Eu sinto, mistress. Eu sinto que eles vão fazer admiradamente. Muito bem. Show-me. Adeus. Tchau, santa. Eu tenho um ex-experimento social. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você, acta! Oh, por amor do vento. Escute. Eu não posso ganhar essa, mas eu posso nos manter em segurança. Você precisa comprar-me amanhã. Eu não tenho a mordida, infelizmente eu sou o gancho. Eu não tenho a mordida, infelizmente. Eu não posso ganhar, tacto. Estou molhar com as discoveredres parásites. Eu vou tomar cuidado com você, mistress. despair é muito grande de me encima! Ei daí! colise dette da Brocação. dá para puxar hein, assim ela tem uma vida ridiculamente alta em teoria você nem pode brigar com a Darya nesse momento, vai ser engraçado isso daí Eu não tenho uma mão sem nada Entendi não, agora que eu percebi Quero só ver o que ela vai fazer que ela está aqui embaixo agora, ela vai garantir que em todo mundo com certeza Mas foi um experimento científico, eu sempre tive vontade de puxar ela dali ver que ela não conseguiu E aí 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 o pulão bravo aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aquele site além tá vivo ainda A gente acabei de sair daí Ok, ok Já ajuda Silençoe o demônio, ela deve ser parada Vai ter que bater no cachorrinho, Dallas Ela ignorou completamente O cara maldiçoa, Dallas Vai ter que gastar meu pulo pra chegar até lá Vou pegar o ataque de oportunidade, aí daqui eu vou ter que vir pra cá E aí... Batando os dois amiguinhos aqui Segura... Acho que vai dar não Talvez puxar Dallas aqui pra baixo não tenha sido uma boa ideia Quem diria Ah, foi engraçado Acho que o bagulho pegou fogo sozinho, nem fiz nada Toma... 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 Ai, estou chegando... Aqui, vamos jogar um Starfall, talvez... Pegaria nesses dois... Aplaciona o mato que tem armadura mágica. Não pode ser assim. Ela não acha mal, ela já vai dar tudo certo. Aplaciona o demônio! Ela tem que parar! Aplaciona! Ela está trabalhando! Eu vou acabar acertando você também, mala. Desculpa aí. Na verdade eu vou acabar acertando todo mundo. Esse aqui pegaria o cara ali. Não, ousa não. Vou dar resistência para todo mundo aqui. Agora eu vou dar uma cabeçada. Vou derrubar. Não, velho. Dá uma flechada aqui. O cara está com 55 de vida, sua bula. Eu estou. Não, velho. Fica frio aí. Ae, boa. Ativou a asa de Cache. Estou. O Starlane foi de Gomes. Está no ar de Cache. Falou a asa de Cache. Estou. 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 Tá tranquilo, minha querida. É como se a gente tivesse cinco pressas, sabe? Como se a gente tivesse todo mundo vivo aqui? Acho que tá uma uma batalha ali. Ou chega perto pelo menos. É como os meus inimigos. Beleza, eu estou teatroizado. Não, 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 não. Com a ajuda da half demonality... O Dio Acontece escapou através do velo que separa a vida da morte. O ar aqui tem um olhão familiar, como o lugar em que você cresceu. As lembranças antiguas começam a sequecer dentro de você, mas o cheiro do suco de descanso de descanso, de repente, os pincelizam. Olhar ao redor, o Dio Acontece já esteve aqui antes. Os sonhos de descanso de descanso de descanso. Isso é o ar? O ar? O que está ficando dela? O Dio Acontece de descanso de descanso de descanso de descanso. Como isso pode ser? O Dio Acontece de descanso de descanso... O Dio Acontece de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso. Perfeito! Minha escolha! Agora é a nossa chance! A chance do que? Olhe ao redor, um inimigo incapacitou os outros. Agora é o momento para o nosso povo, nosso grande povo, para maparar nosso destino. E quem que é esse inimigo aí, amigão? Eu tive uma visão enquanto coloquei desta árvore, em meio do meio entre este reino e Oblivion. Nesta visão, eu vi o Revlon como... e nada. Toda a vida foi feita. Toda a terra. Era como se nada havia sido lá em todo. Nosso grande povo foi reduzido até... absinção. Os seus membros se descanam. Ele olha para você por um minuto, e depois olha para ele e volta para ele. O Void. Não é só que vem, ele chegou. Ele chegou. Você enviou essa visão para mim. Uma perda. Uma promessa. Você deve parar. Você deve começar com ele. Você tem que deslocar apenas uma fracção do tremendo poder dentro. Você não pode parar até chegar ao apex dos seus poderes. Você não pode parar até chegar ao divino. Só como divino você pode derrotar o voidão. Só como divino você pode nos derrotar do mal. Só como divino você pode salvar o Dwarven-kind, e todos, Revlon, da escuridão. Ok. Não vou desapontar o senhor. Ele aponta a sua boca para falar. Mas nada acontece. Os seus olhos cresceram grandes. Os íris deslizam para pequenas espalhas, enquanto os seus púlculos expandem. Shhh. Eu... Eu vejo o Void mesmo agora. Ele me aponta das sombras. Ele não resta até... Até... Não... Não. Não. Ele está aqui. Ele não pode nos encontrar. Ele não pode... Vá! O frio branco, frio, quebra seu coração como uma espalha. Você está frio no lugar. O frio branco, quebra você como uma cursa. E então... O que aconteceu aqui? Onde está todo mundo? O mesmo, problema do que está visível em cada face. Você viu os deuses batidos e defianos. Estou ligado como uma alerta. O vazio realmente está causando tudo isso. Então parece que ele está ficando mais poderoso. Temos que sair daqui e conferir respostas. Eu tenho a minha arma. Eu tenho a minha espalha. E agora... Eu tenho um novo inimigo. Se o Void me quer... Bem, eu vejo, deixe ele vir. Os deuses, Shmods... Eles não estão interessados em mim, e eu não estou interessada em eles. Parece que o que está dentro de mim é mais poderoso mais do que qualquer um de vocês. Ou pelo menos mais poderoso. O que ainda pode ser abençoado, ainda pode ser restaurado. De um jeito ou outro, a divinidade vai sobreviver. Por todos vocês. E todos eu. Ok. Vamos achar a Melody. Melody! Onde você está? Eu não posso manter isso mais tempo. Nós precisamos ir. Brate-se. Isso... pode hurtar. Um pouquinho para subir de leio. A calça do Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance quando ela voltou to the shores of Reaper's Coast. Os deuses Woken estavam vivos. Mas o que dos deuses? Não. Mas o que dos deuses é? Mas o que das deuses? Não. É um problema. Essa terra sólida materializa dentro de seus pés. O seu peso caiu em seu corpo de novo. E a luz brilhante que brilha os olhos. E as luzes brilhantes as luzes brilhantes que estão ainda perto da Lady Vengeance. Um fogo de arroz fresco que caressa você. E a luz da luz que brilha a sua pele. Um momento, por favor. Um momento, por favor. Um momento. Um momento. Maladie explodiu em uma forma de maldade que brilha a sua corpo. Mas, finalmente, ela brilha e expõe um globo de algo brilhante e brilhante e brilha rapidamente e brilha para o mar. Ah! É melhor. Vamos não fazer isso novamente de novo. de novo. Muito bem. Eu sinto muito menos se você me diga que você aprende algo útil na nossa pequena trilha de campo. Não tenho certeza enquanto conquisteu o Deus de novo e eles parecem desesperados. Desesperado. Entendi. Então, o teu Deus pareceu incaracterísticamente frustrado. Te disse que o Void estava vindo e que apenas você pudesse acender a divinidade. Depois que você sentiu um frio profundo dentro de você. Bem, então. Parece que você precisa acender, não é? E rápido. tudo bem. Ela inspecita as leis com grande atenção. E aí, olha você de um espalho. Eles mencionaram como você era o próximo divino? Ah, Eles foram vagos, mas eu dou um jeito. Oh, que confiança que você inspirou. Afinal de você, Mama Malady está aqui para ajudar. Nós já sabemos que você pode despedir, mas, como eu sei, você não pode não conseguir vermelhas nem o que você vê melhor. Eu talvez não sei muito sobre a divinidade, mas eu sei que qualquer Deus que o seu salto sabe como performar todos esses tão fantásticos. Você precisa ir ver o Meister. E onde ela está? Oh, ela tem uma dessas coisas em Driftwood. Você sabe, um bairro onde as pessoas vão e fazem coisas dentro dela? Homem, é isso. Ela tem uma casa em Driftwood. Dê-me a sua mapa. Aqui você está. Dê-la que eu te enviou e ela vai lidar o resto. Você está no começo de uma longa jornada, Godwoken. Longa, mas muito interessante. Agora, eu devo ir. E assim você. porque a nossa esposa pequena esposa, claro. Nós podemos caminhar juntos. Isso vai ser muito divertido. Antes de ir. Se eu não voltar, quando você descobre, onde a nossa jornada nos leva, você pode me chamar de volta. Diga-me. Diga-me. Ela sabe como me chamar. E, no caso, você não conseguiu fazer o que é que você precisa fazer para tornar o que você precisa. Você pode me chamar, mas eu estaria orgulhosa se ela não vier para o fim.